Oi pessoal, tudo bem? Só pela introdução aqui do vídeo já deu pra encher a boca d'água, não é mesmo? Gente, eu trago aqui pra vocês um bolo gelado de leite ninho vegano, sem leite, sem ovos, maravilhosa massa Parece pão de ló, de tão macia e fofinha que fica Lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo Assista até o final que eu trarei dicas, mostrarei algumas marcas pra você acertar aí na sua casa E eu quero mandar um beijo especial pra minha prima Aline, eu sei que você vai ver esse vídeo Aline foi lembrando, eu tava aqui em casa, aí eu lembrei de um bolo de leite ninho que ela havia feito No casamento da minha irmã, há muito tempo atrás Aí eu pensei assim, meu Deus, me deu vontade de comer um bolo de leite ninho? Aí tá, surgiu uma ideia que tava fazendo a versão vegana, não é mesmo? E saiu um bolo divino, maravilhoso, que eu tenho certeza que vai arrasar aí na sua casa Então vamos lá pro vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí